já pode ver o meu lá de 1.19? agora olha pra mim Zaqueu, ele era um homem que não conhecia a palavra de Deus ele não conhecia Jesus, nem conhecia a palavra de Deus a mim, não conhecia nada e ele era um homem triste e feliz ele era o procurador de impostos para o governo romano e ele cobrava a mais que ficava pra ele se ele cobrava a mais que ficava pra ele ele era o quê? ninguém conhecia o quê? se ele cobrava a mais que ficava pra ele ele era o quê? padrão, ninguém gosta de dizer essa palavra mas existe também existe ele era padrão ele roubava os impostos que ficavam a mais pra ele e isso nunca fez a diferença porque, olha pra mim não existe felicidade fora de Deus não existe felicidade fora de Deus você acha que essas pessoas se roubam e são felizes? não são felizes não são? eles assaltam o banco pegam bilhões compram mansões na que o povo vem a polícia ele recebeu a domingo vai tudo para o advogado e ele fica abrindo a luz porque sem Deus não existe felicidade lá fica a mulher e o estado os filhos e vergonha e assim que acontece não é verdade? Deus Isaqueu era um homem triste infeliz embora tinha muito dinheiro mas não tinha felicidade mas um dia olha pra mim um dia alguém disse pra ele três horas da tarde Jesus vai passar naquela rua e ele disse Jesus olha pra cá já vem falar que ela é só Jesus diz que ele cura os tempos diz que ele faz felicidade que ele faz paz essa família eu vou ver eu quero conhecer quando olha pra mim começa a nascer no coração da pessoa o desejo de conhecer Deus e já começou quem tem o desejo de conhecer mais a Deus já começou a mudar a vida da pessoa e ele foi para aquele lugar onde Jesus podia passar mas como ele era um homem de baixa estatura e a multidão era muito grande ele disse subir ele ao pé daquela figueira e na tradução ele diz que era uma figueira brava onde tinha muitos espinhos e subiu uma figueira cheia de espinhos aquilo era mais fácil olha pra mim mas quando nós temos desejo de conhecer Deus não importa os espíritos mas vamos mesmo a nossa alma nos leva aleluia e ele subiu aquela figueira para tentar conhecer Jesus quando por ali passasse Isaqueu cheio de tristeza com sua vida infeliz o lar de Isaqueu estava desmanchado não existia mais canceto não tinha mais como rever não tinha mais alegria ninguém mais tinha prazer de rever e aquele homem que o homem